Fala aí pessoal, aqui é o Beno Xtreme, trazendo mais um vídeo de Dead by Daylight aqui no canal, galera. Tô aqui com esse menino bonito, olha, calcinha rosa, bonézinho rosa. Ah, obrigado, obrigado. Não é tu não, Mafio. E tô aqui com o Zé Xtreme bolado, e aí galera, beleza? Tudo tranquilo? E aí? Beleza. Bom. Uh, fala aí pessoal, Mafio aqui, mano. Galera, tá aqui o Bacon, o Dex, o Ale e o Mafio de monstro. O Mafio já tá te seguindo, velho, não queria te falar não. Eu tô ligado, ele é mau. Olha lá, velho, eu daqui tô vendo, vendo, velho. Não acredito, mano. Mas esse mapa também tá muito claro, velho. Só porque eu tô restart, mano. Eu caí, eu caí, eu caí. Cadê vocês? Eu quero encontrar vocês. É, essa aqui, galera, saiu um DLCzinha nova de roupas aqui pros sobreviventes. Tá daqui, Mafio? Galera. Deixa jardineiro em paz. Mano, eu não acho um gera, um gera. Venha. Vocês tão no gera? Meus amigos. Mafio, vê se quando eu entrar no negócio... Não, fui abatido. O quê? Não, deixa quieto, já saí. Ah, que isso? É. Foi abatido pela conexão? Mano, eu não acho um gera. Eu não consigo jogar com o Mafio. Ah, bacon. Achei. Mentira. Meu Deus. Ai, meu Deus. O que? O que? Caraca. Como é que tá aí? Não, eu tomei um rollback. Meu bonequinho ficou olhando pra parede. Ah, o que é muito ruim? Não acho ninguém, mano. Ah, não acho ninguém, né? Ai. Reduziu o gerador, Mafio? Ah, é. Eu falei que essa roupa aí era... Não reduziu, não. Ele me agiu porque não achou os outros. Não sei, eu tô fazendo de boa aqui, né? Sabe como é que é? Mais um dia. Ai, velho. Eu tô nervoso. Não fica nervoso, não. Não tô conseguindo achar nenhum, mano. É, aqui tinha um. Eu acho. Tá, Mafio. O bacon tá o que fazendo ali? Tá um interruptorzinho cortado nele. Eu caí. Caiu dele. Tô veio descer, pô. Não. Consegue entrar de volta? Não. Ih, tamo com menos zoom, galera. Tamo com menos zoom. Ai, menos dois. Mafio tá atrás de mim. E tá nós dois amascados. Relaxa. E nenhum gerador consertado. Caraca, mas não tem nada nesse mapa pra se esconder, velho. Vai, Mafio. Ele tá atrás de quem? Do Dex? É. Cadê a tua, Le? Eu tô por aqui. Ai. Ai, despistei. Foge, foge. Eu acho. Você tá em algum, Le? Não. Maldito! Eu não tô conseguindo achar, cara. Tem cara, né, não. Sai fora, Mafio. Eu gostei da tua calça. Ai, passou em cima de mim, mano. Mentira. Passou? Mentira. Não vou cair nessa. Fabia. Passou, mano. Não. Eu vou roubar meus créditos. Vamos embora, vamos embora, Le. Boa, Le. Por que eu te curar aí? Aqui é meio arriscado. Será? Aham. Aí, Mafio. Beleza. Não! Venha. Vamos, vamos, vamos. Não tava no meu sono. Não, não, aceita não, Mafio. Aceita não. Não dá pra aceitar, velho. Não consigo streamar pra ninguém. Eu vou streamar pra tudo. Vai lagar tudo, mano. Eu ia dar uma, mas não deu certo a estratégia. Ah, tu ia dar uma fio, entendi. Caraca, tá muito longe isso aqui, velho. Mano, a gente só tem um gerador com certo som. Deixa eu me curar. Tu consegue se curar aí, já, né? É. Achei o Magic Kit bolado. Ah, aqui tem um, aqui tem um. Meu Deus. Vai embora, filho. Aí, despistei, despistei. Não, eu tô ouvindo. Rapaz, o deck se fugiu, velho. Não fugiu nada. Nossa, tô longe já, velho. Nossa, Mafio, não consigo pegar ninguém, mano. É, velho. Tá difícil. Ah, fala sério. Matei só o Bacon. Não, mas eu já marquei você, já marquei o Dex. O Bacon me marcou, não. Nossa, mano. Foi a hora que eu fui olhar pra minha vida. É porque tu foi... Eu me curei. É, tu se curou, pô. Opa. Tu se curou, Veno? Eu não. Tá atrás de mim, né? Tô não. Ah! Ai, meu Deus. Como que vamos, galera? Olha, esse é o único que tá de novo aí, por aí. Ah, não, ele não pegou o Veno também, não. Ah, só foi... Faltam só três. Ah, só queria ficar mais nisso, né? Ó, só passou a ver se, ó. Maldito! Vem, Veno! Não! Oi, vem aqui, amigo. Errou! Terei nada. Vai acertando aí, galera. Aí, qual é, qual é, qual é, meu fruto? Ei, cara, Lê! Não, também é o parceiro, cara. Calma aí, cara. Espera, vem aí, Jota, cara. E aí? Aqui é Jota. E aí? Estamos todos no Rio de Janeiro. Boa! Boa! Caraca, tu não para de me seguir, cara. Quase não. Uma feira malva. Olha! Ai, doeu, cara. Doeu? Doeu. Agora não dói mais. Ó, canteiro. Foi lei, já tem na rua. Não dói mais não, é que agora é anestesia. Ô, Beco, dá teu apoio moral aí. Pegue. Dá seu apoio moral, Beco. Cadê seu apoio moral? É, não. Às vezes no silêncio da noite. Ai! Fico imaginando mais doido. Ai! Fico aqui comendo, por doido. Galera! Fazer um carinho aí, Daito. Eu ficarei sonhando acordado com um sonho. Nossa, tá muito bugado, Manfio. Muito. Vou te prender aqui depois. Já vem, mano. Vou arrancar um pedacinho do seu braço. Ai, maldito! Ai, não perde ali. Não perde. Caraca, mano. Olha pra isso. Igual um cocodilhinho pendurado. Eu me interessa por alguém. Isso, isso. Foco não gera. É. Tenho certeza que daqui a dois segundos já te salvou a hora daí. Maldito, já salvou, velho. É trabalho em conjunto, rapá. Que isso, vocês são bons mesmo. É nada. Eu achei que eu que era bom, mas vocês que são. Pra que serve a Toolbox? Pra você consertar o motor mais rápido ou destruir a... É mais rápido. Ele tá aí, ali. E a Tronis Lane? Trostou, né? Não, 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 não. Conheca. E você não cola em mim? Ou pra destruir a... Os ganchos, o Venom? Ah, dá pra destruir ganchos? Dá. Com Toolbox, sim. Caraca. Que maneiro, mano. Eu não sabia. Cara, eu não sabia. Para de me seguir, cara. Aí gasta a Toolbox toda? Gasta. É igual o kit médico. Você vai, tipo, destruir um. Aí provavelmente deve a sobrar um pouquinho. Mas se eu fosse você, eu usaria ele pra arrumar o motor. Quando você vai arrumar o motor, você clica com o botão direito, tá ligado? Que aí você usa ele. Ao invés de consertar manualmente, tá ligado? Tindir. É. Que é? Ensinador, né? Isso. É, eu parei de falar porque achei que tivesse alguém aqui onde eu tava aqui, entendeu? Ah. Meu pé tá maior sujo de sangue. Fica aí, fica aí, fica aí. Eu vou correr atrás de vocês. Não vou errar, não vou errar. Não vou errar, não vou errar. Não vou errar, não vou errar. Até se for o disco voador. Ah! Tá voltando. Boa. Disco fora. Eu tô voltando ali. Falta dois gera, galera. Mas conseguem. Oh, não. Caraca. Aí, boa. Eu ranquei o dentinho perto do gerador, Mafio. Ah, tá. Caso pegasse ali, eu dava o Ego, Ego, que eu sou doente. O Mafio tá muito quietinho aí. Tô não. Tá. Tá daqui, monstro. Ai, não, doeu. Pula. Se joga de cabeça. Pula, pula. Ih, pegou ali. Cadê? Nossa, tá invisibles. Ah, tem. Nossa, milagre. Segura na minha... Pô, segurando na minha perna. Vai tomar só chute na cabeça. Cadê, mano? Não acho. Falta de gerador pra aqui. Aqui, aqui, aqui. Ah, já, mano? Aqui, aqui. Sério? Que tava bem doente. Nossa, pendurou, mano. Nossa. Mas... Colocou no penduro, no aparo. Olha, achei a paradinha de onde foge. Ai, ele tá aqui. Vai. Ele tá invisível. O negócio vai ser aberto. Tu não deve ter matado ninguém, hein? Você já matou? Oh, salvaram ali! Salvaram não, velho. Eu tô lá pendurado ainda. No aparo ainda. Que isso, cara? Vocês tão muito salvador. Ai! Ele cabe ou não? Os outros tão ali, meu filho. Chega aqui, chega aqui. Vem cá, vem cá. Eu tô me assustando, governo. Cadê você, Dex? Calma, eu corri, mano. Vazei. Que isso? Calma aí. Tu vai me curar. Volta aqui. Não, ele tá aí, velho. Corre. Ele tá seguindo, cara. Eu tô ferido. Sai daqui, meu filho. Como tu fez isso, velho? Nem eu sei, cara. Eu não fui pra cá, vou pra lá. Te bolou, Mafio? Tipo, ele veio na minha cara e desceu a madeira na minha frente ali. Ele não tá seguindo mais não, né, cara? Eu não. Opa! Ops! Tô perdido aqui, cara. Não sei nem o que eu tô fazendo. Ah, mano do céu! Que trouxe pra mim. Que trouxe pra mim. Venom. Oi. O próximo é você, tá? Por quê? Eu gostei da tua roupa, eu quero laçar a mim. Eu não fiz nada. Falei, vai morrer. Pô, não, vou não. Vou me defender. Falei, você vai. Falei, é a segunda vez que ele é pego já, né? Agora eu não posso mais. Você é pego, nem uma vez. Maldito! Vem em mim, vem aqui, ó. Não, 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 não vem não, que eu tô brincando. Pega os outros, Mafio. Pega os outros, pega os outros. Eu tô me vendo? Eu tô bugado. Tá não? Eu tô sim, eu tô nas tuas costas não. É impossível não achar o Venom com essa roupa dele. Ah, ele ali. Ah, não. Ah, eu tava indo pro calabouço. Fui ceifado. Venom. Deixa acabar ali, Venom, que você já vai pro gancho já. Ah! Maldito, vai atrás do outro, tem o Dex aí, mano. Eu não. Quero você. Maldito. Vou pegar você e o Dex. Ai, ferrou o gal... Quebrou? Ah, é o Dex aí! Vem cá, Dex! Joga no chão e pega ele! Não! Ai, caralho. Para aí, Venom! O Ronaldinho já está falhando! Ai, caraca. Corre, Dex! Corre, mete o pé! Mete o pé, mano! Ai, caraca! Pula, pula! Se joga de cabeça! Ah, não! Caraca, eu tava tão velho! Tava tão perto, né, Dex? Não, vacilo! Vai dando o eagle, 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 eagle! Agora é a hora, Venom! Vai embora, esquece o Dex! Não, velho, gostou ao Dex, mano! O Hulk não tá aparecendo pra mim, onde ele tá? Ai! Por pouco, ele não dá tempo, cara. Vai, Venom! Pelos extremes, Venom! Vai lá, Venom! Caraca, eu tava num lugar muito secreto. Ai! Nossa! Corre, Dex! Não! Caraca, velho! Qual que é de seu problema? É, agora já era. Agora é... Cadê? Cadê o gancho? Foi safado? Ainda não! Ainda não! Oi? Puja pelo alçapão, Venom! Não tem, não sei onde ele tá! Você não tinha visto! Aham! Lascou! Caraca! A porta tá aberta também! Não tá não! A porta tá aberta não! Eu abri, eu abri! Tem uma aqui! Ai! Corre, Dex, Dex! Ele achou o alçapão! Eu tava esperando! O alçapão abriu, mano! Ah, boa! Ai! Não! Dá uma olhada no Ronaldinho! Como é que tá tua luva, Venom? Eu quero que... Tá rosa! Ah! Vai tomar banho, meu filho! O Dex não morre, mano! Eu morri! Ai, caraca! O Dex já morreu! Não vai abrir, não! Eu morri! Eu morri, eu morri! Ah! Ah, moleque! Ah! Fugiu! O alçapão, mano! Ah! Boa! Boa, galera! O nosso vídeo vai ficar por aqui! Obrigado por assistiram! Valeu a participação de todos! É nóis! Valeu! Nós mesmo não terão participado! Um grande abraço, galera! Fiquem bem! No meu rosto! Vamos lá! Legenda por Sônia Ruberti